Olá, meu nome é Juliana Amato, eu sou ginecologista aqui do Instituto Amato e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos sobre assuntos muito interessantes. Hoje nós vamos conversar sobre dietas e fertilidade. A gente sabe que cerca de 10 a 15% dos casais, eles sofrem de infertilidade. E você sabe que a causa mais comum de infertilidade na mulher é a anovulatória pela obesidade? As mulheres quando estão acima do peso ou sobrepeso ou obesas, elas têm uma alteração na sua ovulação e com isso elas podem dificultar a sua gravidez. Normalmente, a obesidade, ela está relacionada à síndrome dos ovários policísticos. E a gente sabe que a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome que compreende várias alterações no nosso organismo, entre elas o aumento de peso, o irsutismo, que é o aumento dos pelos no corpo, principalmente em face, a presença de algumas manchas em região de pescoço e dobras como acantose nígricas e ela também está associada com uma resistência à insulina. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os estudos científicos que a gente tem. Muitos estudos, eles mostram que quando as mulheres que estão sobrepeso ou acima do peso, elas perdem cerca de 5% do seu peso total, a maioria delas, ou seja, 90%, elas voltam a ovular. E aí, elas voltam a menstruar novamente. E com isso, 25% desses 90% dessas pacientes, elas podem ter uma gravidez natural. Para a gente entender que a perda de peso em mulheres obesas é muito importante para a volta da menstruação e, principalmente, para a volta da ovulação. E muito tem se falado, atualmente, em qual dieta seria melhor para a fertilidade. Então, aqui no consultório, a gente recebe perguntas, tanto no YouTube quanto no Instagram, sobre o tipo de dieta adequada para mulheres que estão tentando engravidar. A gente sabe que a alimentação melhor é a alimentação mais natural. Os alimentos orgânicos que são livres de conservantes, de químicos, eles são muito indicados para a mulher que esteja passando por qualquer dificuldade para engravidar. Nos Estados Unidos, existem até fórmulas que se vendem ou dietas prontas que são encontradas na Amazon, que você consegue comprar, entregam na sua casa e você faz aquele tipo de alimentação por muito tempo. Aqui no Brasil, a gente não tem isso, porém, a gente sabe que alguns polivitamínicos podem ajudar ou não. Em relação à alimentação. Em relação à alimentação, existem vários estudos de diversos tipos de dieta e o que eu acho mais interessante é a dieta cetogênica. Vocês sabem o que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica, ela existe desde 1920, não é uma dieta nova. Ela foi desenvolvida por um médico e tem uma eficácia muito grande no tratamento da epilepsia. Porque essa dieta cetogênica, ela elimina corpos cetônicos no organismo. E esses corpos cetônicos, eles estão associados com o aumento do ácido linoleico, do GABA, de ácidos graxos poliinsaturados, que são muito importantes para a formação das células nervosas e suas sinapses. E observou-se que, para o tratamento da epilepsia, era excelente que as mulheres com epilepsia, as crianças com epilepsia, elas diminuíam a frequência de suas crises convulsivas. Porém, essa dieta, ela foi caindo em desuso, porque foram aparecendo novos medicamentos para a epilepsia. E com isso, os médicos e a indústria farmacêutica começaram a prescrever mais medicamentos e esqueceram um pouquinho dessa dieta cetogênica. A gente tem um grande estudo que foi feito chamado NHS2, que ele avaliou 19 mil mulheres. Dessas 19 mil mulheres, elas tinham hábitos alimentares diferentes. Então, cada uma seguiu uma dieta diferente. E esse estudo, ele foi muito interessante, porque é um estudo que tem uma quantidade, um N muito interessante, uma quantidade de mulheres muito grande. Ele tem uma relevância como uma pesquisa científica e ele concluiu que as mulheres que consumiam muito carboidrato tinham 78% mais chance de desenvolver infertilidade por causa anovulatória. As mulheres que consumiam muita proteína animal, elas tinham 20% mais chance de desenvolver infertilidade pela mesma causa. Engraçado que mulheres que tinham um aumento da ingesta de proteína vegetal, elas tinham 48% menos chance de desenvolver essa infertilidade. Então, é um estudo muito interessante que mostra pra gente que a alimentação realmente está associada com a infertilidade. E que não é só a causa genética, que não é só a idade que influencia na infertilidade. E como essa dieta cetogênica ela é? A dieta cetogênica, ela diminui muito a quantidade de carboidrato. É quase zero. Então, a gente tem que cortar alguns vegetais, frutas que são ricas em carboidrato e ela dá mais ênfase à ingestão de gorduras. Com isso, o que se propõe é que o corpo ele não busca energia a partir do carboidrato. E que ele busca energia, ele quebra energia a partir da gordura. E é essa a diferença que é muito importante nessa dieta. É isso que aumenta os corpos cetônicos no organismo e que fazem toda essa alteração na produção dos ácidos graxos, do GABA, do DHA, que são super importantes na saúde do nosso corpo. Existe um estudo que foi feito em mulheres inférteis, obesas, utilizando-se a dieta cetogênica. Esse estudo, ele foi um estudo com poucas mulheres, por isso outros estudos estão sendo feitos, porque ele teve conclusões muito interessantes. Que diz que as mulheres que tiveram a sua dieta baseada na produção dos corpos cetônicos, elas tiveram uma diminuição de peso. E com isso, elas conseguiram voltar a ovular com mais facilidade, com uma taxa de gravidez maior. Ou seja, não se sabe ao certo se ela voltou a ovular porque ela perdeu uma quantidade de peso interessante em pouco tempo. Ou se esses corpos cetônicos e a produção dessas substâncias tiveram um efeito benéfico na volta da sua ovulação. Então, outros estudos estão sendo realizados. E nessas mulheres, o que se observou é que os exames como triglicérides, colesterol, os níveis de hormônios de tireoide, nenhum se alterou. Apesar do aumento da ingesta de gordura. Porque na realidade, essa gordura, ela vai ser quebrada no organismo e ela vai ser transformada em energia. Então, alguns estudos estão sendo realizados e mais pra frente, a gente terá mais respostas. Particularmente, eu sou uma fã da dieta cetogênica e acho que ela traz muitos benefícios na vida das pessoas. No mês de junho, foi lançado um livro sobre dieta cetogênica muito interessante, muito bem explicativo. É um livro do doutor Alexandre Amato, vascular aqui da clínica. E é um livro bem didático, que explica toda a ação da dieta cetogênica no nosso organismo. Desde sua fisiopatologia, desde a sua história no passado, os benefícios que traz pro corpo, inclusive com várias receitas. É um livro bem interessante, vou deixar o link aqui. Quem tiver interesse e curiosidade, é só acessar. E se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.